Ela foi lá pra casa do jeito que a gente gosta, Choque, sem calcinha e molhadinha, isso! Eu gosto muito! Alô, Maquinhos, Cajasson, equipe Cajasson! Aí! Choquinha, molhadinha, assim papai já gosta, fica de quatrocenta me olhando sua gostosa! Choquinha, molhadinha, assim aguinho já gosta, fica de quatrocenta me olhando sua gostosa! Já chegou a hora de tirar sua calcinha, puçando, e agora vai bebê, vai bebê, vai! Sinto, deixa o encaixe, se camisinha, bota mal, batal, tudo na minha perfequinha! Sinto, deixa o encaixe, se camisinha, bota mal, batal, tudo na minha perfequinha! Eu gosto gostosa! Antes de subir você que é conteúdo, eu sou conteúdo! Choquinha, molhadinha, assim papai já gosta, fica de quatrocenta me olhando sua gostosa! Choquinha, molhadinha, assim Choquinha já gosta, fica de quatrocenta me olhando sua gostosa! Já chegou a hora, puça! Oi, puçando, puçando, bebê, puçando! Alô, Malmer, Coringa, essa é nossa, Malmer! Pussando, selva, paredão, paredão, transforme! Pussa, isso, puça, 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 puça! Pussa! Agora, é agora, é agora, é agora, é agora, vai! Sinto, deixa o encaixe sem camisinha, bota mal, batal, tudo na minha perfequinha! Sinto, deixa o encaixe sem camisinha, bota mal, batal, tudo na minha perfequinha! Bota mal, batal, bota mal, batal, bota mal, batal, tudo na minha perfequinha! Chantinha molhadinha Assim o Val já gosta Fica de quatrocentas Me olhou por sua gostosa Chantinha molhadinha Assim o Val já gosta Fica de quatrocentas Me olhou por sua gostosa Já chegou a hora de tirar sua calcinha Minha quadra gosta Pussa bebê por isso, puça É que o menino é culpa, as novinhas tão representando grandão, vai Pussa, virinha, puça, puça É agora, é agora, é agora, é agora Sinto, mexo, encaixo, sem camisinha Tô tão malvadão, tudo na minha pepecinha Sinto, mexo, encaixo, sem camisinha Tô tão malvadão, tudo na minha pepecinha Tô tão malvadão, tudo na minha pepecinha Tô tão malvadão, tudo na minha pepecinha O assunto dos lugueiros, bebê